Música 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 Começa só no galo, DJ Vem, vem, vem DJ Goró é som forte Estavam liberando pra fazer umas festinhas Mas só que bregaram de novo Caso eles liberarem, se quiserem fazer uma festa Se não for DJ Goró, tá ligado? DJ Goró tem som, tem iluminação Tem comassinha Tem tudo que você precisa pra fazer um rosê monstro Então fala que você frequenta a bagada do galo Que tem um desconto É isso? É nóis, tamo junto DJ Goró é som forte Fechando o lado da naru com a batalha do galo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu quero ver matar ele Chega junto Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, ei, ei Cê falou, demorou, cê falou Ei Ó, demorou Sabe parceiro, os tipos que mandam aqui você não dá argumento Seu papo foi de chocolate E pra você faltou o talento só Pra você entender Não é cacau, eu mando aqui na moral Enquanto eu vou rimar o quanto não cê Sabe parceiro, você é gostado Sei que cê fala até de chocolate Sabendo é meu mano, eu vou rimando sem cagô Do jeito humano que seu foco é uma bosta Pelo jeito coelhinho da pasta ou que cagou Mas, sabe né meu mano, eu vou rimando agora nessa parada Você sabe, não é doente Só que meu fio é diferenciado que te faz ter Cara e na mente Coelhinho da pasta não existe, cê sabe parceiro Não é improvisado, o coelhinho é igual a Fata do dente, uma farsa igualzinho o seu legado Cala sua boca, meu mano Eu sigo rimando que agora eu não mito você Peça que a letra do bolo é doce Cabeça você, não passa eu te mito Não é bola sem cabeça, sete cabeças Que eu rimo na moral Como o problema que eu tá na sua frente cê sabe que tu que é coçal Cê fala que ele não existe mano Rimando agora cê sabe esperança Até porque não existe igual seu talento Que nunca foi criado dentro da infância Não tem infância, cê sabe parceiro Que eu sigo rimando aqui nessa vida Que minha infância foi realidade Cê sabe eu não cresci, não ganho de mentira É diferente não mano, pode falar Você que eu poupa, na nossa boca parceiro Fala então tu que tá a maço, essa petaruga Como cê fala que isso é mentira Cê sabe eu vou desenvolvendo É que na quebra nós tem que contar a mentira Porque a verdade é ver os irmãos morrendo Isso é coisa até de entender Tá ligado mano, o rimo não é simversado É mais fácil falar que a fala do dente deixa a dente Do que o policial deixa o rong baleado Só que isso é mentira, cê sabe parceiro Que eu sigo rimando aqui o papo reto É só uma vida que eu sigo rimando Cê sabe você não passar de um peto É diferente parceiro, cê sabe que agora é ser rima por ego Se viver muito na mentira Cê sabe que a gente se cega por ego Eu sei, isso não é mentira Sabe mano que eu não sou discreto Vou fazendo agora a construção de rima no dialeto Sabendo o papo é reto Sabe por que né meu mano Que eu rimo agora Eles não entrega doce Cê sabe que ele só vem e entrega bala É isso É isso É isso É isso o Melo que tem Vamo ter palco Vamo pra botar selva na batalha do Galo É só um que ganha aí o outro Quem acha que a Gabi foi mais criativa no segundo round e faz barulho Quem acha que o Portuga foi mais criativo no segundo round e faz barulho Portuga Próxima fase Salva de palma pra Gabi aí família Sem palavra a Gabi Representar a esquina de grande estilo humano É nóis povo Tchau 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 Tchau